E aí 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado 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 por assistir Obrigado 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 Eu trabalhei com o estúdio, não consegui fazer uma análise de estúdio. Quando chegou para o bairro para se atingir para o mundo, eu deveria me encontrar fora, antes de chegar lá, antes de chegar lá, eu deveria me encontrar no estúdio. Eu deveria saber a gente, deveria saber a língua. Porque há língua língua de língua que você não conhece. Por exemplo, eu falo para você. A língua de 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 língua. Eu deveria saber a língua de língua de língua, e falo para nós, e nós não sei saber quais são. Então eu deveria saber a língua de língua de língua de língua de língua. Eu tive uma experiência de grande enxergue, mas foi uma primeira experiência de língua. Eu senti que eu poderia saber a língua de língua de língua. Eu consegui entender o língua de língua de língua de língua de língua, eu consegui entrar o estúdio e eu me apresento um programa. Especialmente porque eu estava trabalhando com o Kareem Al-Zaidani O Kareem Al-Zaidani era uma das maiores delas novas no Brasil Quando eu estava ficando perto dela, eu estava ficando com ela Eu estava ficando com medo Eu estava ficando com medo de ter essa história É uma história muito grande, muito grande E que eu estava ficando no Brasil Eu estava ficando com medo E eu estava ficando com medo do mundo Mas eu estava ficando com ela e seguida Eu estava ficando muito grande Para mim uma análise de todas as coisas que eu estava ficando com ela Quando eu ficassem com uma aula de conversa Eu estava ficando com ela Eu estava ficando com ela Eu estava ficando com ela Eu estarei um vídeo Eu estou falando com habilidades porque é uma língua do mundo do mundo. É uma língua do mundo. É uma língua do mundo. É uma língua do mundo. A língua do mundo. Pode não entender o outro. É uma língua do mundo. Eu era muito forte sobre a futebol. Eu era muito forte sobre a futebol. Para que eu tenha um mundo próximo. Eu posso ter um mundo mesmo. Eu posso ter um mundo. Como quando você se encontra um dos pessoas. Para você ter um mundo. Ou seja, para você ter um mundo. Ou seja, você consegue lidar. Ou você consegue lidar com ele. Ou você consegue lidar com ele. Foi um mundo todo. Mas o mundo todo. Foi um mundo todo. Foi um mundo todo. Isto mesmo, você pode deixar queira falar que é uma língua. Para que nós não fizessemos para o caliente. Nós estamos trabalhando também. Ou você faz uma língua. Ou mais assim, às vezes Ele está ficando na parte da língua Então, não tem que dizer que ele está em um lugar Então, eu acredito que você conseguiu Tentá-se o desafio E eu acho que você está se tornando E trabalhando para você Tentá-se o desafio A outra coisa, o que é? Não é que você está se assistindo A primeira coisa, o que você está assistindo E, por isso, eu acho que A televisão do Brasil Eu acho que eu acho que A televisão é uma televisão A televisão do mundo Muito obrigado. 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 Obrigado. Obrigado.